Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do tempo, Peter Show e Ronaldo Coutinho. Temos diversos vídeos aqui que o pessoal pode dar o like, compartilhar, os shorts e aqui os canais parceiros também. Tem também o Ronaldo Coutinho no YouTube, tem o Valeu ou aqui o Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. Além disso, nós temos também o Instagram, clima.terra, grupo VIP, onde o pessoal pode ver todas as informações de como participar, seja o grupo do Brasil, do Sul, cadastro, forma de pagamento e os rios que a gente faz todo dia. Estamos aqui, agora é centro-nordeste e centro-norte. Na região amazônica, tem uma mescla de acima e abaixo da média, mais abaixo do que acima. Melhorou um pouquinho aqui no Pará e aqui no Mato Grosso e diminuiu aquela anomalia negativa que tinha grande aqui. Quando chega aqui toda essa região, a chuva vai aos pouquinhos aumentando, vocês vão ver o volume de chuva. No nordeste, continua indicando chuva de normal a abaixo da média. Pode ficar mais irregular aqui, essa região aqui do Mato Piba, fica mais irregular a chuva. No Tocantins, Maranhão, sudoeste e sul do Piauí, oeste da Bahia, também norte do Goiás. Nessa fase inicial agora, entre final de setembro até metade, final de outubro, vai ter alguma chuva? Já vai, mas vai ser mais irregular. Alguns já podem pensar em fazer algum plantio nessa região aqui do Mato Piba, outros esperem um pouco. Escalonem, escalonem sempre que é a melhor defesa. No Mato Grosso já começou a melhorar, esse período assim de menos chuva abaixo do normal é principalmente agora. Mas essa região aqui já começou a melhorar gradativamente e à medida que for passando os dias vai melhorando aqui no Mato Grosso, Goiás, Pará também. Nessa região aqui, o plantio provavelmente fica mais seguro ali do dia 5, 10, 15 de outubro para frente. Começando aqui pela parte norte, noroeste do Mato Grosso, Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará. Aqui no sul do Mato Grosso ainda fica com muita cautela. No Goiás, provavelmente depois do dia 10 de outubro para frente. Aqui situação parecida. No oeste da Bahia, sudoeste da Bahia, a chuva também começa a aparecer de leve. Na região de Ilecê, mais ou menos dentro do normal. Algumas chuvas já começam a aparecer agora em outubro e à medida que vai chegando novembro vai melhorando. Aqui não é período de chuva, então o que vem aqui é louco. Aqui no leste do nordeste vai diminuindo a chuva que também é normal. E o pessoal da cítrica e cultura abaixo do normal, mas a princípio sem muito problema. De maneira geral está melhorando. Aqui vocês vão ver a melhora que vai ter quando chegam os outros 30 dias. Aqui ó, de 11 de outubro a 10 de novembro. Melhora mais ainda no Mato Grosso como um todo. Goiás dá uma boa melhorada. Ainda continua negativo aqui, mas está menos que na outra rodada. Aos pouquinhos já melhorando. Continua negativo na região do Mato Piba, no Maranhão, Piauí. Aqui tudo bem que não é para vir muita chuva nessa época do ano. Nessa região do Pará também, ainda demora um pouquinho. No Pará diminuiu a anomalia negativa, mas continua abaixo do normal. Começa mudando gradualmente o sinal aqui na região amazônica. Aos pouquinhos vai começando a vir a chuva. Rondônia e Acre também ainda tem algum período de intervalo sem chuva, mas está voltando a chover. Melhor mesmo aqui no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. Melhorou aqui no centro-norte de Minas, também com a volta da chuva. No oeste da Bahia tem chuva, mas mais irregular. Na região de Lecê ainda continua irregular. Nessa área aqui a diferença é pequena, porque esses dois primeiros tons de marrom é pouquinha. Cinco, dez, quinze milímetros abaixo do normal. Nessa região aqui não se espera muita chuva. No litoral começa a reduzir. Na área aqui da citricultura também o pessoal tem que ficar um pouquinho atento. Talvez tenha um outro veranico um pouquinho mais comprido. E na região do Mato Piba o pessoal tem que ficar mais atento, começar a pensar em fazer algum plantio de leve a partir da segunda quinzena de outubro, primeira quinzena de novembro para frente, escalonando. Não plantar tudo de uma vez. Vai melhorando lentamente à medida que a gente vai indo para o final do ano. Essa região aqui também, a pré-temporada de chuva não deve ser tão assim irregular. Vai ter uma certa irregularidade. E quando chegar ali no final de janeiro, fevereiro, já começa a melhorar gradativamente. A preocupação vai ser sempre o nosso Atlântico aqui. Aqui na Bahia também. Depois começa a melhorar no final do ano. Vai ter chuva? Vai. Tanto que já melhorou aqui em Minas. Depois já melhorando aqui no sudoeste, sul da Bahia, na área do café, norte do Espírito Santo. A melhora primeiro vai ser aqui na área central do país. Na temperatura nós temos o quê? Também começa a diminuir o calorão que estava aqui com a entrada da chuva, mas ainda fica quente nessa região aqui por causa do tempo mais seco. E não levando a ferro e fogo a anomalia. Vai estar mais quente que o normal. No litoral, de normal, um pouco mais quente. Aqui como chove menos do que o esperado, provavelmente vai ser um pouquinho mais de calor. E nessa área aqui diminui aquele calorão. Continua quente, mas diminui bastante. Uma ou outra friagem ainda pode pegar essa região aqui até o final do ano, mas pouca coisa. Quando chega aqui no outubro, novembro, fica mais ou menos próximo do normal essa região, indicando a chuva e até um pouquinho abaixo do padrão. Não é frio, é menos quente. Aqui fica mais normal no nordeste e mais quente aqui nessa área central do nordeste. Eles estão indo para o auge do verão deles, começando a querer entrar o inverno ali no final de outubro, vendendo em meados de novembro para frente. Então a chuva vai vindo um pouquinho mais irregular nessa região aqui do Mato Piba. O centro-norte do Piauí demora um pouquinho, Maranhão é o primeiro. E essa parte aqui fica o período mais seco agora, novembro, dezembro. Pode ter chuva sim, vai ter chuva, mas mais irregular. Isso a gente vai ver agora. Primeiro o que aconteceu semana passada e essa semana. aqui, do dia 23 de novembro até o dia 22, e aqui era do dia 26, até a mesma coisa. Esse aqui é os primeiros 30 dias, esse aqui os 30 dias atuais. Olha aqui a diferença. Aqui, o primeiro pegando a Amazônia. Aqui pouco mudou em relação, mas dá para ficar, pouco mudou a relação aqui do Amazonas, melhorou pouca coisa em Rondônia, baixou um pouquinho mais aqui no Mato Grosso, descendo um pouquinho mais aqui para o sul. Aqui na região também do Goiás, também vai começando a melhorar um pouquinho toda essa região aqui. Tem pouca alteração entre o período de segunda-feira e agora na sexta-feira. Praticamente pouca alteração. Aqui no Nordeste melhorou um pouquinho de nada ali na região do oeste da Bahia, da Bahia do Maranhão. Aqui na região do Tocantins, aqui em Brasília, na região do Brasília, em Norte de Minas, aqui avançou um pouco mais a chuva em relação ao anterior. No sul da Bahia também. Aqui nessa parte oeste da Bahia, deu uma melhorada na chuva. No sudoeste do Piauí. E aqui nessa parte, aqui pouca alteração. Reduziu, aumentou um pouquinho a chuva nessa área aqui. Mas é pouca coisa. Nessa área aqui, o que vier de chuva agora é lucro. Aqui começa, digamos assim, a diminuir. Tem chuva aqui na região da citricultura. Mas teve pouca alteração em relação ao mesmo período. No período total, nós temos aqui de 23 a 7 de 11 e de 26 a 10 de 11. Na parte da Amazônia, pouca alteração, praticamente estável. Aqui em Rondônia melhorou um pouco. Melhorou aqui na região do Mato Grosso, principalmente a parte sul. A parte leste também melhorou. Aqui no oeste do Piauí, do Piauí do Tocantins. Melhorou bastante aqui na região do Goiás, principalmente o centro-norte Goiás. Aqui na região do Marajó também, pequena alteração. Melhorou um pouquinho de nada aqui na parte do Maranhão. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Aqui no Maranhão melhorou um pouquinho de nada. Aqui no Piauí também, pouca mudança. Nessa área aqui do Nordeste também, pouca mudança. Melhorou um pouquinho aqui no Norte da Bahia, pouquinha coisa. Na área de Irecê, apareceu um pouquinho mais de chuva. Deve vir principalmente final de outubro, novembro. Melhorou aqui no Oeste e Sudoeste e Sul da Bahia. Deu uma melhorada. Em Minas Gerais também, aumentou a chuva. Então, está gradativamente aumentando e melhorando gradativamente. Por isso que a anomalia não quer dizer, ah, aumentou a anomalia. É porque às vezes aumenta 10, 20 milímetros a chuva e aumenta 15, 25 a anomalia. Então, apesar de ter aumentado a chuva, ainda continua negativo. O importante é que a chuva está o quê? Aumentando. Principalmente nessa região aqui, onde está mais precisando. E na Amazônia também, estabilizou e aumentou um pouco aqui na região do Pará. Melhorou um pouquinho para cá. Pouca coisa aqui avançando um pouquinho mais para o Norte. Aqui no Norte do Pará também melhorou um pouquinho de nada. Em Roraima, pouca mudança, praticamente nenhuma. Então, deu uma melhorada geral na chuva ali no Centro-Oeste, partes do Sudeste e partes do Nordeste. Então, a chuva aos pouquinhos vai aumentando. Então, vamos torcer para que São Pedro colabore bem e que a gente tenha aí, tudo indica, uma situação melhor agora de outubro para frente. Primeiro para o pessoal aqui do Sul, a diminuição no Rio Grande do Sul. Depois a melhora ali no Paraná, Mato Grosso Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Sudeste. Pessoal do Café, pessoal também ali da Cidrocultura na Sergipe, uma situação boa. Pessoal do Sudoeste da Bahia para o Café também vai ter alguma chuva. O Oeste da Bahia começa as primeiras chuvas. O Mato Piba também, sempre escalonando o plantio, independente de ser laninha, neutralidade ou é o ninho. É a melhor defesa que o agricultor tem para qualquer mudança que tiver no ciclo. Às vezes um veranico de 10, 15 dias que pega numa fase crítica, derruba o agricultor. Ele escalonando, uma parte da agricultura pega sem ter tanto efeito, na outra fica para São Pedro. Quando a pessoa escalona em duas, três etapas, uma fica para o Pedrão e as outras duas ficam para a pessoa. E às vezes tem a sorte das três pegarem um período bom. Então vamos torcer para que o clima ajude a gente e vamos acompanhando. Da Clima Terra é o Ronaldo Coutinho e acompanha as mídias sociais minha e do Peter. Até lá.